Música Fala galera, nação sangradores aqui, gente, tá começando mais um vídeo, já se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos lá Gente, eu vim aqui pedir pra vocês se inscreverem lá no Instagram do meu parceiro Elmito, gente Vocês já devem ter visto ele aí no Facebook Pra quem não sabe, gente, ele tem Instagram também, então eu vou tá deixando o link do Instagram dele aqui no título do vídeo, gente Aqui no título do vídeo, então já vai lá no Instagram, segue o Elmito, gente Vê todos os vídeos dele, já curte, já porque, pô, o cara é foda, gente O cara tem uns vídeos legais pra caramba, ele tem um trabalho muito bom Eu tava dando uma olhada no trabalho dele, o trabalho dele é impecável, gente, trabalho muito bom Porque quando o cara trabalha bem, dá pra você perceber, gente Dá pra você perceber, o cara é lá de Goiás E é um cara muito trabalhador, gente Então ele merece que vocês sigam ele lá no Instagram, gente Vai lá, vou tá deixando o link aqui no título do vídeo Já segue o Elmito, gente, porque esse cara merece bastante Ele merece todo o nosso reconhecimento aí, ele é um cara gente fina, humilde E que produz conteúdo aí pra alegrar a gente Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu acredito que é muito legal os sangradores, assim, gravar vídeo, assim, postar na internet Isso daí é uma coisa que eu apoio totalmente Eu acredito que a gente tem que mostrar a nossa cultura pras pessoas que não conhecem E eu e meu pai faz isso, ele também faz isso Então eu acredito que isso daí é uma coisa, gente Que, sabe, às vezes a pessoa não conhece muito sobre a ave agricultura Ela vai procurar no YouTube, ou no Facebook, ou no WhatsApp E vai achar um vídeo sobre a ave agricultura, sobre seringueira, sobre a nossa profissão Que muitas vezes não é valorizada Só que eu acredito que através desses vídeos a gente possa, né Mostrar mais o nosso trabalho e quem a gente é Quem é os sangradores e produtores que estão lutando, né Por um índice de preço melhor, né Porque o índice está baixíssimo, gente E eu acredito que a gente, cada vez se manifestando mais, gente Posta vídeo, posta vídeo, gente Mostra que a gente tem força, que a gente tem coragem de lutar E que a gente não vai desistir fácil, entendeu Então por isso eu peço pra vocês Vamos lá, se inscrevam lá no Instagram do El Mito É uma recomendação minha, estou recomendando Cara, é super top, gente, super É um cara muito top mesmo Já fazia um tempo que eu estava vendo ele Só que por falta de tempo acabei nem tendo oportunidade de fazer vídeo Mas vim aqui meio atrasado, mas vim Então já segue lá ele, gente Entra no Instagram lá, vou estar deixando o link aqui no título mais uma vez Vou estar deixando aqui, vocês clicou Foi direcionado pro Instagram dele Apertou em seguir, pronto, gente Já era, gente Então vamos lá, vamos seguir o nosso parceiro El Mito E aí Obrigado.